Nós passamos a noite aqui, aqui nós estamos ainda em Baipendi E agora a gente vai seguir para Luminárias, tem bastante cachoeira lá também A gente vai ver o que a gente arruma por lá, né homem? É isso aí, vamos... Então vamos embora com a gente Você vai nadar igual um peixinho hoje? Ah, hoje eu quero, pretendo Se você não viu o vídeo anterior, nós exploramos bastante aqui a cidade de Baipendi Então dá uma olhadinha, termina de ver esse e dá uma conferida lá no vídeo de Baipendi também em Minas Gerais Bora! Gente, nós aqui de boa pegando nossa estrada, com o vidro aberto, tomando um arzinho O que que acontece? Entra uma cigarra aqui, gente Ela te fala de guitarra É aquela que parece uma guitarra, né? Cantando aqui atrás Vou tentar tirar ela daqui agora Ela bate, ó Aí, saiu? Saiu? Saiu Ah, nem precisou Nesse trajeto, né? Saindo de Baipendi para Luminárias Até agora, quase 100% estrada de terra, né? É, tudo estrada de terra É, mas tá tranquilo a estrada Por enquanto, dá pra passar com qualquer carro Tá bem de boa Bom, gente, nós mostramos ali pra vocês, né? Nós íamos parar na cachoeira do Mandembe É, mas tava muito lotado Muito, muito, nossa Não dava pra parar assim É complicado A gente não gosta de lugar muito assim É que é dia domingo, né? Então, é, realmente dá uma super lotação nas cachoeiras mesmo A gente parou aqui na cachoeira do Paredão Tem bastante gente, mas não tá tão lotada quanto lá Aí a gente vai dar um tempinho aqui E depois vamos lá dar uma refrescadinha, né, homem? Esse homem, né? Esse homem preguiçoso, olha Preguiçoso, meu É isso, vambora Alguns momentos depois Olha isso A gente chegou aqui e tava até que tranquilo, né? Aí um ligou uma caixa de som lá Com uma música alta, funk Outro ligou um som aqui Cara, impossível Ah, não dá, cara Os caras, tipo assim, não tem, não tem, cara Tem respeito Tudo bem, um carro aberto Uma cachoeira aqui Só que eles começam um pouco Dez músicas, cara Tipo, tudo caixa de som Um quer tocar um negócio e um toca no outro Gente, se você gosta de música Escuta pra você Não precisa colocar nessa altura Porque as pessoas vêm pra cachoeira 99% Vêm pra cachoeira pra ter sossego Pra ter paz, sabe? Aí chega aqui e encontra isso Talvez, não sei Se a gente vai dar um tempinho aqui Esperar que esse povo vai embora E a gente curta um pouquinho Ou se nós vamos voltar pro centro E ficar lá Porque tá difícil aqui, né? Ou achar outro lugar mais sossegado Não sei E conseguimos fazer uma parada, pessoal O que que nós resolvemos? Nós resolvemos seguir aqui Pro complexo da Serra Grande Onde tem o pico, né? E mais pra frente tem a cachoeira E os dois lugares que nós tentamos ir Que tava super lotado Era a cachoeira do Paredão E a cachoeira do Mandembe Mandembe, acho que é isso São locais gratuitos, né? Então, hoje é domingo É um local gratuito Então, lógico que ia estar mega lotado Agora aqui, ó Nós chegamos nesse pico A gente vai fazer uma filmagem Contemplar um pouquinho aqui Curtir um pouquinho E aí E aí E aí E aí Gente, não é que nós vamos passar a noite neste lugar maravilhoso Vou mostrar para vocês aqui onde está a nossa casinha O sol acabou de se pôr e nós estamos aqui, olha Vamos passar a noite aqui mesmo Vamos ver como vai ser, né? Mas o visual é maravilhoso Maravilhoso, deve ser bem tranquilo, deve ter um silêncio, né? Uma paz maravilhosa Olha que legal E aqui, ó, aqui dentro Eu parei um pouquinho aqui para filmar, para mostrar para vocês Mas estou na labuta, gente, ó Está saindo, quase saindo uma jantinha aqui, um almojanto Um arrozito, carnita de porco, feijãozinho E olha lá, olha quem está lá, gente, olha quem está lá Vou até acender para vocês verem, ó, que maravilha E é isso, gente, vamos passar a noite aqui, vai ser muito legal Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Uma hora depois Bom, pessoal, o que aconteceu? Deu ruim aqui para nós Nós fomos expulsos, pessoal Nunca aconteceu isso conosco Mas sempre pela primeira vez É, ali a gente pesquisou na internet, estava dizendo que era uma entrada franca E um monte de gente visitou lá a tarde inteira que nós ficamos ali Não tem uma placa, nada, assim, dizendo que não pode ficar ali E falaram, vamos ficar por aqui dormindo, né? A gente achou até que era da prefeitura Como não tem nada lá, não tem macia, não tem nada É, um lugar público Parece uma continuação da rua, sabe? É Mas você está na rua, você só sai assim e o vale fica na frente É Aí o cara foi lá e falou que era dele É, aí o dono de lá foi lá e falou que a gente teria que sair Porque se deixa a gente ficar, tem que deixar todo mundo Aí tem aqueles que fazem bagunça, que deixa lixo Então como ele não consegue controlar isso, ele pediu para a gente sair E consequentemente ele indicou o camping dele, que é aqui onde nós estamos, né? Diz para a gente vir para cá Aí a gente chegou, ele não está ainda Então nós vamos esperar um pouquinho aqui para ver o que a gente faz, né? Sim É um lugarzinho bem desestruturado aqui É, não tem... ali teve que ter um lugar para umas 4, 5 barraquinhas, né? É, e também não está muito reto, sei lá Uma eternidade depois Bom pessoal, estamos aqui no centro de luminárias Paramos aqui numa pracinha, na rua mesmo E acabou que a gente resolveu não ficar lá no camping A gente nem esperou, né? Ah, ele tinha ido para a cidade E também não tinha nem lugar para lá Era muito torto lá, não dava nem para parar o camper Ele fez um puxadinho para parar a barraquinha pequena É, era um lugar bem... Não sei se deu para ver ontem Não sei se deu para ver a noite, né? Que eu filmei, mas uma estrutura bem ruinzinha, né? Então a gente não quis ficar lá, não quis esperar Ah, e aí a gente resolveu tocar para a cidade mesmo Que achamos melhor E agora a gente vendo os comentários, né? Aonde que você viu o comentário? No Google No Google lá, todo mundo falando mal lá do... Que o cara é mal educado Que ele trata as pessoas mal Se a propriedade for realmente dele, não tira a razão dele Poderia ter falado de outra maneira Poderia chegar e falar assim, ó Ó, aqui a propriedade é particular Não pode acampar Beleza, ótimo Sairia na coisa Mas ele foi um pouco demagogo Um pouco, né? É... cínico Então, né? No dia seguinte E agora Onde nós dormimos? Um lugar tranquilo Uma pracinha Né? Bem debaixo de umas árvores Bem sossegado E agora aqui, pessoal Estamos seguindo para a Cachoeira da Pedra Furada Será que hoje a gente consegue Nadar igual um peixinho, gente? Porque olha, tá difícil Ela tá louca com a porboinha dela A gente veio tudo preparado Você acha que não? Mas é isso Parece que aqui é bem bonito a cachoeira E talvez a gente passe o dia aqui Né? Vamos ver Se não tiver muito lotado também Espero que não E o acesso aqui é tranquilo, viu, gente? Dá pra chegar com qualquer carro Tem uns trechinhos um pouquinho ruim Mas tá tranquilo Não, mas isso aí dá Chegamos aqui, então Na Pedra Funda, né? Na propriedade aqui Onde fica a cachoeira Aqui é cobrado 10 reais por pessoa E aqui onde eu tô É o local do estacionamento, né? Onde o pessoal para o carro aí Tem poucas pessoas, né? Por enquanto Espero que não lote hoje E aí A gente vai fazer uma trilha Seguindo, né? Ali onde tá aquelas pessoas E aí a gente tem acesso A cachoeira Deve ter cagalos, ó Abre aí, ó Me seja cavalheiro Divisa de propriedade Amor, você é cavalheiro Ou você é um cavalão? Eu sou os dois De dia é cavaleiro De noite é um cavalão Agora a gente tá seguindo A trilha aqui Voltando, não? Retornando um pouquinho aí Pra tentar chegar na cachoeira Pedra Furada Que esse pocinho Que a gente tava Ainda não é A cachoeira De Pedra Furada Vamos tentar achar E achamos a trilha aqui Da cachoeira Uma descida Olha Caiu aí, homem? Meu crono cai Eu caio de pé É um gato É um gato Bom, pessoal Chegamos aqui então De fato na cachoeira Pedra Furada Olha que linda que é Que linda essa visão A água tá gelada, né? Mas tá tranquilo pra entrar E forma esse visual Bem bacana aqui Então a gente vai curtir Um pouquinho aqui Talvez passar o dia aqui Não sabemos Aproveitar que não tá tão Outra água Então a gente vai curtir Bom gente, deixa eu explicar o que aconteceu Vocês viram lá, eu filmei um pouquinho da cachoeira Pedra Furada, lá de luminárias E aí a gente estava lá A hora que a gente ia preparar Pra colocar um tripé ali pra filmar Gente, sem brincadeira Chegou umas 40 pessoas Muita gente Som churrasqueira Cara, não Aí já não deu, não deu mais pra ficar Aí eu já olhei pro Douglas Não que eles estejam errados, lá eles podem fazer isso Não, com som não Ah sim, você paga uma taxa Agora som alto, não Mas gente, a hora que a gente viu Aquele mundaréu de gente chegando Tudo bem, tranquilo, é que nós não gostamos De muvuca Tá, é esse o problema Nós não gostamos A hora que a gente viu aquela muvucaira chegando Ah não, daí já não deu A gente já olhou pra cara do outro A gente se conhece, né Vambora, vamos Aí a gente começou Aí a primeira falou assim Vambora Aí eu falei, trilhar o mundo É, isso Trocadilho, né Aí a gente pegou e decidimos vir pra Carrancas Que é perto aqui, né Luminárias, pessoal Fica no meio de São Tomé e Carrancas São Tomé das Letras Isso E aí o que que acontece Vamos pra Carrancas Vamos, viemos aqui Decidimos parar no Poço da Esmeralda Vamos passar a noite aqui No estacionamento da Cachoeira da Esmeralda Nós conversamos ali com o proprietário Ele deixou a gente ficar Não vamos Não vamos estar pagando nada por isso Um lugarzinho aqui Que não tem uma estrutura De camping Então é só pra gente passar a noite mesmo Só pra gente estacionar E ficar Então Amanhã nós já estamos aqui Vamos acordar bem cedo Curtir, né Que daí Como já estamos aqui Cedinho Só nós Vamos lá Curtir o lugarzinho E tranquilo É isso, homem É isso Aqui tem um camping, né Uma estruturinha assim Tem uma barraca ali, né Sim Então Acho que é isso É isso Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui O randinho Que eu estou fazendo Olha Aqui Aqui Linguiça calabresa Molinho pra mim Macarone E um homem pra comer toda a comida Olha a cara de fome dele, gente Eu não comi nada Eu comi uma Márcio comi o docinho Fala a verdade Ela só me comprou Sabe o que ela me comprou? Ela só me comprou Como que chama isso aqui? É uma geleinha d'água Tá ótimo Tá ótimo, homem Pra quem é Tá bom demais Não é isso? Ah, é assim? É assim, ó Você vai ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Obrigado.